E aí pessoal, eu me chamo Ícaro e nessa aula aqui eu vou ensinar você a fazer a sua frase de blues maior Numa música que você já toca e quer dar aquele finalzinho diferente, aquele final com ar de blues, aquela cereja do bolo que faz uma diferença Eu sempre costumo fazer isso, às vezes tocando, a música não tem nada a ver com blues Mas aí eu tô aqui e concluo a música dessa forma e a galera acha interessante Então é devido a galera me perguntar como é que eu faço, eu vou ensinar você aqui de passo a passo Pra você aprender mesmo a fazer em qualquer parte aqui do braço, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa o like aí pra ajudar Deixe também a sua sugestão aí de aula, de improvisação, de harmonia, o que você pretende melhorar, tá bom? Bom pessoal, então a gente vai direto ao ponto aí que eu não sou muito de ficar falando e enrolando Eu gosto de passar logo a aula na prática, né? Então a gente pode pegar a escala pentatônica menor O blues ele tem essa particularidade, né? Normalmente a estrutura do blues maior é Primeiro grau maior Quarto grau maior 7, né? Tudo dominante E ele tem essa particularidade de você fazer a escala menor Tipo, tô no Lá 7 Faço a escala pentatônica menor Mas eu também posso ficar brincando com a terça maior Então é terça maior com terça menor Beleza? Mas na música que a gente vai aplicar normalmente não tem essa estrutura Mas você pode aplicar porque já dá essa sonoridade Você vai concluir aqui na tonalidade de Lá maior Aí você pega a escala pentatônica menor, né? De Lá menor Você que não sabe a escala pentatônica Vai estar aparecendo aí na tela pra você aprender, tá bom? Você pode parar o vídeo e praticar Olha só Voltando É só parar o vídeo aí e praticar Depois que você tiver fera aí nessa pentatônica É só aumentar a terça Olha só Qual é a terça De Lá É o Dó, né? Tem um Dózinho aqui Então, ó Entendeu? Então, ó Vou dar terça aqui, ó Pra improvisar é legal, né? Então você pode aplicar isso em qualquer desenho É só você saber a escala pentatônica menor Que você sabe isso em qualquer região Do braço do instrumento A escala de pentatônica aqui Nessa região aqui Lembrando que a escala pentatônica de Lá menor É a mesma escala pentatônica de Dó maior Então O que é que eu faço? Onde tem um Dó Eu faço essa arrastada aqui Oxê! Então aqui foi no Mi É no Lá Então, ó Você pode aplicar isso em toda a região do braço É um estudo aí Que você vai demorar um pouquinho Pra fazer toda a região do braço Mas se você quiser fazer só no começo aqui Onde eu tenho mais confiança É justamente nessa região Que a gente trabalha mais Quem trabalha mais nessa região aqui É os guitarristas Eu pretendo fazer mais vídeos assim De improvisação De criação de arranjos De acordo com o seu gosto Então É importante você deixar a sua dúvida Nos comentários Beleza? Se você gostou Deixa o like aí Lembrando pessoal Que eu tenho um treinamento De versões de acordes Que é super barato Justamente pra você dominar O braço do instrumento Não ter dúvida aqui De como criar Os acordes Criar os arranjos Então vai facilitar muito A sua vida Beleza? Valeu E até mais Tchau Tchau Tchau, tchau.